Olha só, gente, estou falando desde o começo do programa, que hoje era um momento especial da gente falar de evento, de opções de turismo, né? E a gente vai unir os dois agora nessa nossa conversa. Estou tendo o grande prazer de receber essas duas pessoas maravilhosas que são responsáveis por um espaço que eu sou absolutamente apaixonado e acho que todo teresopolitano tem a obrigação de conhecer. Muitos já conheceram, mas muitos ainda precisam conhecer, é claro, né? Estou falando do José Francisco Lipe, que é esse espaço maravilhoso da nossa cidade e eu estou tendo o prazer de receber esse casal maravilhoso que nos recebe muito bem naquele espaço maravilhoso. Mas olha só, tem um evento aqui, eu vou até pedir para a Regina me explicar um pouco desse evento. É a Noite Italiana, que vai contar com o show do nosso amigo Maurício Guelma, que está aqui, né? Mas teve compromissos pessoais, não pôde vir. Mas neste sábado vai ter a Noite Italiana com o show do Maurício, com canções italianas. Mas tem um assunto aqui que eu queria que a Regina me explicasse, que nós vamos ter um sarau romântico, gente, com a leitura das cartas, né? Que o Francisco Lipe recebia da sua namorada italiana, Regina. Bom dia. Me conta um pouco dessa história romântica aí, que eu acho que inspirou essa Noite Italiana, né? Lógico. Fala no microfone. Lógico. Sim? Tá bem? Bom dia, bom dia. Bom dia, né? Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de a gente divulgar o nosso trabalho, o nosso evento, que vai acontecer agora sábado. E realmente, acredito que a alma da noite italiana vai ser o sarau, né? Então, o sarau são as cartas, baseado nas cartas de amor que o José Francisco Lipe recebe da namorada, que ele deixa na Itália, ele vem com 17 anos e deixa uma namorada lá, a Caterinela. E ela manda as cartas de amor, 1899. As cartas são lindas. Então, foram traduzidas e nós criamos o sarau. Então, nós interagimos com o público, são várias amigas, atrizes, a Edná Corradini, que todo mundo conhece, e outras amigas, que elas vão e a gente interage, o casal também participa, eu recito outra, nós lemos as poesias, as cartas durante o sarau. É um trabalho muito interessante. E é bacana, né? Esse ambiente de romance, né? E a noite italiana, o italiano, né? É um idioma que favorece a conquista, que favorece o romance e tudo mais. E aí, depois, as cartas são embaladas com as músicas românticas italianas com o Maurício, né? Com o Maurício também. Acho que dispensa. Realmente, realmente. E eu já estou sabendo que a escolha do repertório é uma escolha muito especial, né? Baseada também nesse momento especial, né? Dessa vivência bacana. Antes da gente falar um pouco mais da noite italiana, eu quero aproveitar a presença do casal aqui, porque a gente está vivendo aí, né? A gente, inclusive, falou disso aqui na semana passada, o chamado turismo de experiência, né? Que a cidade de Teresópolis hoje é um dos destaques no nosso país inteiro nesse turismo de experiência. Tem se destacado realmente nos últimos meses, tem recebido muita gente e o museu tem recebido um público muito grande, né, Regina? A gente falava sobre isso. Como é que você vê esse nosso momento hoje atual aí, desse turismo receptivo tão bacana? Eu acho que a Teresópolis começa a descobrir a sua verdadeira identidade, né? Tomar posse da sua identidade, que é a identidade turística. Hoje nós, apesar, não sei nem se incidiu que somos fora da cidade, né? Somos entre as duas cidades, Teresópolis e Priburgo, então hoje eu acho até muito próximo. De início eu achava que era longe o nosso estabelecimento. Mas nós recebemos, acho que, semanalmente, três, quatro ônibus, né? Somos para café, nós estamos nos especializando, né, em café, né? Então as pessoas vêm diretamente, os ônibus vêm diretamente do Rio, tomam café e depois vão visitar a cidade. Vão ficar em Teresópolis, às vezes hospedados, né? Nós temos vários guias locais que trazem dos hotéis, né, as pessoas, aí agendam café. Então realmente é um trabalho novo para nós, né? Mas muito interessante e hoje muito intenso. Nós somos muito satisfeitos, né? Agora a gente vê a reação dos turistas, né? O pessoal sai de lá surpreso, né? Como é que é ver essa reação hoje do turista? É, todos eles gostam muito do espaço, que é um espaço bom, grande, tem uma área de lazer também muito grande, um jardim grande. Então todos eles gostam muito do espaço que está lá, quando aparece. É, a gente está percebendo realmente que está mudando o foco desse receptivo, né? E o que a gente sempre fala aqui, né, do museu, que não é só uma visitação ao museu. Primeiro, né, que tem o casal, né? O casal que sempre recepciona. É, obrigada, a gente agradece. Gente, mas é verdade, né? Não há como não se encantar com o receptivo que você tem ao chegar ao museu. E não é só, né, simplesmente uma visitação ao museu, né? Quem já foi ao museu já sabe que muitas vezes o encantamento está simplesmente nas peças que lá estão expostas, né? É verdade. Elas proporcionam isso. É claro que isso também tem no nosso museu aqui, né? Mas o ambiente, né, a atividade lúdica que vocês proporcionam, né? É que tem feito e tem fidelizado tanto os turistas, né? É, realmente, é o turismo cultural, né? Cultural. Turismo cultural. Algumas pessoas dizem, hoje eu estou conhecendo um pouco de Teresópolis. Semana passada mesmo, um casal, o senhor falou, olha, nós temos uma casa aqui, um apartamento. Hoje eu estou conhecendo um pouco de Teresópolis. Então, isso muito nos orgulha, né? Porque a produção, a dedicação é intensa. Mas quando se escuta um comentário deste, a gente vê, vamos dizer, todo o trabalho reconhecido, né? Quer dizer, o trabalho nosso, pessoal, e o trabalho em prol da cidade. Que a gente fica orgulhoso, né? Afinal de contas... E a história da cidade também, né, Regina? A história da cidade. A gente está contando a história da cidade. E muitas vezes as pessoas se surpreendem e falam, nossa, Teresópolis tem história, né? É verdade, é verdade. E a gente percebe que isso surpreende as pessoas, né? Porque... Surpreende muito, muito, né? Muito mesmo. E quando ela fala, porque normalmente a vez sempre é dela, porque eu sou o coadjuvante, né? Você fica lá só fazendo suporte, né? Não é assim também, né? Mas quando ela fala que recebeu, tinha cartas antigas do Manel, de 1922, do prefeito... Sebastião Teixeira. Sebastião Teixeira. Todo mundo se surpreende, falava... E cartas de Manoel Lebrão. O que Manoel Lebrão tem que haver com venda nova? É que Manoel Lebrão, que era dono da prefeitaria Colombo, é porque tinha marmelada Colombo, que era fabricado naquela região, marmelo, que era fabricado, que era transferido. Aí todo mundo se surpreende, como é que pode... Essa ligação com uma instituição tão importante, né? Verdade, verdade. E assim como nós tivemos aqui também com a família Granado, né? Isso, tudo, tudo. Ou seja, né? A nossa história é riquíssima, né? Exatamente. Mas precisa ser contada e divulgada. E essa conexão precisa ser feita, né? As pessoas precisam entender essa conexão. Em que momento a cidade de Terezópolis... A gente já falou que algumas vezes a Terezópolis chegou a ser projetada, né? Ou arquitetada para ser capital do Estado. Olha, poderíamos ter sido a capital do nosso Estado. Aliás, o Vanderlei sempre fala, que bom que não fomos, né? Que bom que não fomos, né? Mas é verdade, gente. Então, assim, a dimensão da nossa história, né? O que a nossa história representa para o Estado do Rio de Janeiro também. Alguns terezopolitanos até desconhecem, né? É verdade, é verdade. Agora, hoje também, não sei se foi aquele convite do Sebrae, Marca Brasil, logo depois daquela tragédia. Não, vamos mostrar ao mundo... Eu sempre conto isso para turistas também, né? Vamos mostrar ao mundo que não somos só tragédia. Porque ficamos conhecidos mundialmente. Vamos mostrar circuitos culturais e turísticos. Porque nós temos potencial para isso. Então, nós nos unimos nas três cidades. Isso ajudou bastante também. Ah, muito, não. Ajudou, deu suporte, né? E até hoje eles dão ainda, né? E a parte de profissionalização também, né? Isso, tá, é. E aí a gente tem que agradecer muito o Sebrae, né? Isso, o Sebrae. da oportunidade, da aprendizagem e do que aquilo que tínhamos, né? Hoje, realmente, estamos muito satisfeitos. É um mundo novo na vida. Na vida, né? Legal. Exatamente. E muitos turistas acabam também, né? Uma vez eu passei por uma situação... Eu moro na região do Alto, né? Encontrei com um casal de turistas lá. E eles me perguntaram, né? Como é que tem que fazer em Teresópolis? Estou achando isso aqui tão lindo, tão maravilhoso, superba, maravilhoso. Eu falei, amigo, você não conheceu nem a Teresópolis bonita ainda, né? Você conheceu uma parte. Vai no terceiro distrito, você vê as nossas plantações, o nosso turismo rural, as nossas propriedades, né? O museu. É verdade. Você vai ver o que é uma Teresópolis bonita, né? Ou seja, essa Teresópolis verdadeiramente linda, né? Que produz qualidade, que produz bem. O nosso turista está aprendendo a conhecer agora, né? Exatamente, se encanta com a região, porque é rica, né? O polo agrícola, quando eu falo, outro dia eu falei com a Emater, preciso de uma estatística mais detalhada, de quantas, não sei precisar, né? De quantas, quanto volume... É, o quantitativo, né? Quantitativo, exatamente. Ele falou, olha, nós somos o maior produtor de alface, né? Eu falei, mas eu preciso de... Números, né? Eu preciso de números, de estatística mesmo. Para a gente até encantar até mais, né? Quando eu falo, as plantações, todos se encantam. Então, é uma região que precisa ser mais valorizada. Eu sempre digo assim, nós é que plantamos, mandamos para a mesa de vocês. Aquilo que... Aí tudo fica assim, tem que valorizar. Tem que valorizar mesmo, né? Tem que valorizar. Surpreende, né? De verdade, né? É isso aí. Gente, olha só, a noite italiana, né? Toda essa ambiência maravilhosa criada pelo museu vai ter uma noite especial, que é claro, né? Tem como ponto alto o sarau, que vai guiar toda essa noite, a partir da leitura dessas cartas românticas, né? Que o José Francisco Lippe recebia de sua namorada italiana. A Regina me mostrou aqui algumas das cartas. Você vai ver que é belíssimo, realmente é inspirador. E a noite italiana vai contar com o nosso amigo, né? O Maurício Guilma, que vai estar lá fazendo um repertório italiano daqueles mesmo, né? Para te deixar realmente bastante feliz. E vai ter lá também a companhia de dança, né? Da Flávia Rabello. Ah, é isso. Exatamente. Uma participação especial, né? Isso é legal. Além, né? Dessas nossas amigas atrizes que vão lá estar fazendo essa encenação, né? Do sarau, vão estar fazendo essa participação. Pois é uma noite deliciosa, né? E aí... O rodízio de massa, deliciosos. Pois é, vamos falar da parte gostosa também, né? É, isso aí. Que tem o rodízio de massa, né, gente? Exatamente. Que é maravilhoso. Eu tenho certeza absoluta que você vai aproveitar bastante. Eu vou dar aqui alguns contatos para que você... Se você quiser, está vendendo lá na Papelaria Globo, né? É, Papelaria Globo. Na Papelaria Globo tem a venda lá. Os ingressos. Os ingressos. Você pode ir direto lá na Papelaria Globo ou então nesses contatos que eu vou passar agora. Olha, é o 2644-7076 ou, né, tem dois telefones celulares aqui também. Estou aqui, né? Vamos lá. Que é o 97236-7271 e o 98805-4431, tá? Ou então, dá um pulinho lá na Papelaria Globo, conversa com o meu amigo Zé Carlos lá, gente boníssima demais. Conversa lá com as meninas e adquire o seu. Noite Italiana, repito, né? Neste sábado, começando aí a partir das 19h30. Chegar um pouquinho mais cedo, né? Já vai se ambientando, conversa um pouquinho, conhece um pouco do espaço. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar bastante, né, Regina? A gente aproveita para oferecer um convite, lógico. Olha, por exemplo... É uma cortesia, claro, para agradecer a oportunidade, lógico. Muito bacana, gente. Olha, vale a pena. Procure lá o seu ingresso, eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Agradecer demais a esse casal maravilhoso, né, que veio aqui nos brindar, né, com essas... Com esse momento aqui no Jornal Diário na TV. A gente está devendo a você uma matéria lá no museu, né, que a gente está falando, não tem um pão para fazer. Vamos lá, vou te mostrar um pouquinho, mas o importante é que você vá conhecer. Gente, obrigado pela participação de vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, nada. Isso aqui é importante para valorizar o nosso evento, né? A casa é a casa de vocês, usem quando quiser. Fica à vontade. Obrigado, obrigado. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, rapidinho, tá? Daqui a pouco a gente está de volta. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, 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 rapidinho.